Aqui, bem ali fica minha casa, minha casa, é minha velha, eu estou indo na igreja ali pegar um chadão ali, aqui é o stand de tira, é proibido, ó, pertinho da minha casa, estou indo na igreja ali que eu emprestei para a igreja para fazer o alicerce da carga, cavale, a cavadeira e o chadão meu, né, agora eu vou buscar porque eu vou dar uma arrumada na rua Mãe Moreira, né, lá no Morrão, Angeli, tá ruim aqui é o stand de tira, 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 ó, stand de tira aqui, que legal, cara, aqui, aqui vem, ó, aqui, ó, é uma área militar aqui, uma área militar, então é cheio de PM, policial, mora, né, e faz, pá, 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 e faz, pá, pá, ali, 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 ali é a igrejinha, nossa, igrejinha da roça, ali, ó, quer ver que bonito que tá, é, pá, tá parado aqui, ó, ó, o banheirinho nosso, tá vendo aí o banheirinho nosso, não tem, não tem recurso, o banheirinho é lá no fundo, lá, ó, entendeu, não tem dinheiro, ó, pra fazer nada, pra fazer nada, tá feio, aí, nós estamos penando aqui, recurso muito pouco, aqui, ó, recurso muito pouco, estão vendo aqui, ó, né, Mas vamos, né, vamos ver se a cavadeira tá aqui, se a gente vier, tá lá na casa do irmão, E a cavadeira não tá aqui não, vou ter que pegar lá, Aí, ó, tá vendo que bonito que tá, Ah, meu velho, que bonito, aqui é o banheiro, banheiro dos homens, banheiro das mulheres, acho que é escrevania, né, Então, aqui a nossa igrejinha, tá, tá bem atrasadinha, coitado, falta de recurso, É, não tá aqui, né, eu vou lá na casa do irmão, ali, pegar, ele pegou aqui, né, e não, não devolveu, né, E aí, ó, tem iluminação pública, o Arceron veio colocar, iluminação pública pra nós, Entendeu, o outro é legal, aqui, É, aqui é a igrejinha, ó, O outro é legal, É, aqui é legal, É, aqui é legal,